Deixa eu falar, manito. Nada, eu vou dar cli... Quê? Olha pra cara do NZR, o... Ah... Era como eu fazia com o SPAC. Deixa eu falar, manito. Varando, só vou varando. Daí, daí, SPAC aí. Vou pagar o espírito. Mais um, mais um. Cabecei, 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 cabecei. Fiz de mira com o Chico. Bom. Valeu, valeu. Tá, acho, não precisa ir. Faze comendo. Vai ter spot, alguém quebra, alguém quebra o spot. Não comeu ainda. Liga bolinho, liga bolinho. Spot, quebrei. Liga bolinho. Paguei de volta, paguei de volta. Comeu, comeu na esquerda. Tô com você, Magão. Tá, smokei minha. Bomb já. Três, três, três. Quatro bomb já. Flicou. Mais um, mais um. Pinga, pinga a bomba. Obrigado. Um divida, um divida esse cara. Pra esquerda, pra esquerda. Ah, valeu, guys. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah, valeu, guys. Paguei, paguei. Paguei. Deu TP e voltou. Vai tá drop SPAC. Tá, tá, tá. Vou plantar aberto, tá? Vira escada um, guys. Fogão, vou ligar a bola da escada. Eu tô perto com você, então vou ficar aqui embaixo. Fazer uma HCL já, já. Quando acabar a escada, galera. Tô rodando a escada, tá? Eu vou usar meu veneno pra travar a escada, tá, galera? Tá, tá bom, então. Smoke em oito só. Ultor Cell. Cell 3x, 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 3x. Você ganha tempo. 110 da frente. Fiz veneno drop. Tamo pra frente aqui, vocês ganharam pizza. Boa. Você pode quebrar uma... 3x, 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 guys. Mais dois, mais dois. Minus setenta. Cada é minha. Raze não tinha vida. Raze inicial eu não dei nada, mano. Caiu bomba agora. A Raze tá menos cem. Posso ligar a parede pra você, fogão. Liga, liga a parede já. Vamos lá, bomba. Molei, 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 molei. Pode querer tancar. Vai cair o wall. Tá tancando se paga isso. Pode... Nem clicar. Tá pingado, tá pingado. Relaxa, não tá. Não foi metade. Tem que varar, tem que varar. Não tá, não tá, não tá. Pegou metade. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa aqui, ó. Mata, mata, mata. Só isso. De mira na direita. Calma. 3x, 2x, 1x. Nada lá no fundo. Tá pra redominar a caminha flash. Eles vão querer voltar isso aqui no meio. Redominar a caminha flash. Veio banheiro aqui no Jotinho. Chegaram. Você, tô com você, Magon. Vem, vem, vem. Tá na direita. Rasando, rasando. Morreu. Mais um, mais um aí. Correu. Costa de vocês, costa de vocês. Tá, tá, tá. Lutei. Não planta, guys. Morreu o plant. Eu tenho mole agora, tá? As costas é minha. Calma, calma. Eu molo agora, relaxa. É um GL comandando a compra. Põe a minha base aqui. Põe a minha base aqui. Boa, boa. Tô de mira com você. Põe a minha base, ó. Põe a minha base, ó. Põe a minha base, ó. Ué, mas peraí. Põe a minha base. Ó. Vai querendo comer base aqui. Põe a minha base. Põe a minha base. Comendo base, ele viu. Ele viu. Boa, boa. Tô de mira com você. Põe a minha base aqui. Pode tá ladinho esse cara. O Mozinho já não tinha visto o cara comer base? Põe a minha base, ó. Põe a minha base, ó. Põe a minha base. Põe a minha base, ó. Põe a minha base. Vai, vai, vai. Põe a minha base. Põe a minha base. Põe a minha base. Põe a minha base. Boa, boa. Boa, boa. Tô com você, Fala. Vou fazer uma faca pro banheiro. Vou fazer uma faca pro ladinho, né? Vou ganhar ladinho no contato, tá? Tá, planta e default, guys. Põe a minha base. Primeira banheira. O que você ganha é só? É banco backside. Só mano, só mano. Baguei, banguei backside. Cuidado com essas calcinha. Vou andar com as banheiras pra me da ladinho. Uma ladinha agora. O Brin tava lá. Pode dar uma vez no meu Facebook aqui, ó. Tô de mira. Tá, tá. Tá uma bagunça essa comunicação no IBR, velho. Boa, 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 caralho. Eu acho que a câmera vai tá rola, a gente vai passar aqui. Ih, loud. Tá. Ah, a câmera viu. 3B ainda, Sky tá lá, Sky tá lá, 3B. Avança suas costas, avança suas costas. Menos 80. Valeu, valeu. O cara tá de 12, velho. Ah, imaginei. Valeu. Boa, alguém nessa esquerda, tem que virar. Tá cego. Peguei o Cypher, pegou o Cypher, pegou o Cypher, vai, 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 vai. Tá retake. Boa. Cypher vai tá roca. Voltar roca hein, guys, voltar roca. Volta, 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 volta. Voltei pra trás, voltei pra trás. Ele não vai somar, ele não vai somar, tava muito pra trás. Tá, eu posso somar roca já, já, tá? Vamos ganhar L? Quer ganhar L, Matias? Tá difícil aqui, tá difícil. Porque tenta plantar, mano. Não dá pra plantar ainda. Smoke L, vai somar, guys. Cuidado com essa. CT, guys. Mais um CT. 80. 80 né, legal. Passou, calma? Último. Caralho, calma! Muito bom, irmão. Vamos, caralho. Caralho, calma. Muito bom, mano. É isso. É isso. Bom. Pura Fran. Boa, tem. Pode estar comendo L agora. Nine of Angles. A diferença, a comunicação da Loud é bem mais calma, mano. Bem menos afobada. Também que a gente tem a gente feliz no round, né? Também, mas... Nada L. Nada L. Fondo... Fondo more também, Últica. Vou fazer a mole L. É carrinho. L, L, L. Comeu meu veneno. Menos 50. Boa! Que CK! Passou! Qual o meu direitão? Tá no paredão. Tá no paredão, viu? Comunicação simples, por enquanto. Saiu do paredão, guys. Saiu do paredão, guys. A gente vai tá picando aí, tudo. Tá picando amarelo. Toma a garacinhada. Tá paredão, guys. Paredão. Abrindo, abrindo amarelo. Abrindo amarelo. Abrindo amarelo. Tem 78 ali, né? Também. A gente... A gente... A gente... A gente... 2x1. Mais um, mais um. 24 dele. 3x1. Só queima as armas deles, confia. Deixa eu pegar bandaiva. 10x1. Boa, boa. Tá em Akana ainda? Tá em Naifu não. Boa, L. Quem mudou as armas? Boa, boa. É, ela jogou bem esse round. Quem foi que deu a calda das armas? Foi o Twist. Só queima as armas deles. O Twizz, né? O Twizz, né? Boa, boa, boa Muitas armas Matei a switch Viper atrás do bomb Tava o soul ai, tá? Tava o soul ai, tá? Viper tava atrás do amarelo Tamo perto É crime te amar Pega a orb, pega a orb Pega aqui pra plantar também Ah, dá pra mim Bora Vou plantar aqui, viu? Mano, eu vou tentar cancelar o cara, tá? Vai lá, vai lá, Matias A gente ia pegar a ulti vai ser perfeito Base 1, base deles 1 Tá base, tá base Rampo acho Deixa pra mim, deixa pra mim Pode mirar nele, Matias Boa, caralho, vamo ganhar essa porra ai, mano Vamo ganhar essa porra Acabou 3 e 4 Vamo a lora, vamo a lora, guys Ó, calma, espaltei atrás do bomb agora Atrás do bomb, come atrás do bomb Come atrás do bomb, come atrás do bomb comigo Pera ai, vou agachar nele Agachei eles, agachei eles Tá agachado Agachei ele Mano, eu vou quebrar bang do Gekko Oh, wing 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 Vamo a lora Vamo a lora Vamo a lora, pica na direita Mais um, mais um atrás Abaixo Vamo, caralho Xerife atrás, xerife atrás Porra, muito bom, caralho Tinha que sair dai, hein Rápido Comunicação da large tá boa Vai no contato Deixa eu clicar primeiro Tô mirando o gap, aqui é meu Mada do fio, cravei árvore Ct, guys Escapa Tem árvore? Não tem árvore não Tô com um de vida, guys Bota a mira, bota a mira, bota a mira Tô com você Mais um, céu Fura, fura Quase tomei a facada Quer bang secret? Quer bang secret? Vou jogar close Dez segundos Vai ter bang do Gekko Vamo pra frente com eles Vamo pra frente com eles Vamo pra frente com eles Salmo, guys Costas, costas Fura, fura, fura Costas Valeu Caralho, tá perto Passando secret Caralho, tá perto Não, não, baixa pros paredes, coleco Deixa eu falar, manito Só calma, Harald Não passou nada Vou dar clear secret Que? Deixa eu passar no secret Caralho, tá perto, não Passando secret Não, não, baixa pros paredes, coleco Caralho Deixa eu falar, manito Só calma, Harald Mano Vocês viram a reação do NZR? Olha pra cara do NZR U Era como fazer com o Spark Deixa eu falar, manito Só calma, Harald Caralho 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 Saca o smoke aí? Vou tentar te baitaco, né? Peraí Quer fazer com algum medo aí, guys? Vamo somar rápido amanhã? Sim, vamo, vamo rápido, vamo rápido Alvi, alvi, alvi Tem um pouco no B A B direita, platano Na esquerda, outra da esquerda Tem um B atrasado, tá, guys? Pega a E Vai atrás do bomb comigo Vai atrás do bomb, guys Tá Ele e outra cachoeira, tá? Tô jogando cachoeira aqui Divida a fade, né? Um de vida a fade? A fade tá sem cinquenta de HP, Conan Um de vida a fade Cachoeira Boa, um de vida a fade Tá Depois vamo cair esquerda Eu vou mandar fim do bomb pra você, tá? Banguei, manito Sego, sego Tá moinho, moinho Tá moinho, moinho Vamo Vamo Mano, eu vou ult a posse então, tá? Uta, 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 uta Eu vou ult a posse Tomei stun, guys Piso a mod Tentando quebrar o wing Não quebrou, guys, tá? Sobem Tá, tá, agora eu vou ult a posse Preciso que cês dupe de minha ult, tá? Volta logo, Kalio Eu ultei, relaxa Biola costas Costas no time, tá? Pode ser aqui, ó Boa Tá no wingão Banguei pra frente Aqui era o URI Um amarelo Dois amarelo Mais um amarelo Não tá, guys Ah Boa Tá no wingão Banguei pra frente Pera o URI Um amarelo Dois amarelo Mais um amarelo Não tá, guys Toma o amarelo Toma o amarelo Amarelo é na ult da Viper Boa, mata Mota o outro Boa, Kalio Massa os cara, Kalio Boa Em cima do bomb eu acho, o Lyrio Ah, boa O Kalio tá pra matar ele, guys Não, não, troca tiro com ele, cara Tá lá atrás, tá lá atrás Agora valeu Boa, esse cara gastou a ult da Va E pegado o Gu Nasce, guys Nasce, guys Quer fazer tubarão? Ele não tem ult, o Sova Ah, deu uma orb de novo, cara Fake tubarão, cara Tá bom, fechou Certo Fake tubarão? Qual que é o fake tubarão? Ah, já cortou Mas pode morrer, guys Dronado Vou pelo céu, tá? Quebreu a torreta meia Quebreu o Drone Tem um B comigo Não quebreu não, só fez amarelo Dois B comigo Abriu uma terra É Travado uma terra Vindo B, guys Tá, eu tô botando consigo Outro B, aí, foi Onde B? Outro B, ah Tá, eu tô rodando B, parece ser fake Tá, eu tô indo B, vindo B Tá, eu tô indo base aqui Ves paredão Bomb já, o Leaf Tá Tô indo base aqui Plantando É foda ali, velho Já sabia que o bomb tava dominado, né, mano Abriu de costas Tá Quer papazoso, manito? Tem uma parede aqui na frente Vem, vem Comendo MF Ô papá Não, meu papá Vai papá ou não, manito? Popei, popei Fez uma lime avançada, tá? Passei, seguei Não se endere de cara MF Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu VBR agora Não deu não tomar pop? Nada a meio, guys Entrou na smoke Pode ser tem a mais Ou era só a raze, tá? Não peguei, não Cuidado Tem Não, não peguei Vou dogar agora Mais um garagem aqui Tomou stun aqui Boa Tem mais um garagem indo pro B agora Bom Quer voltar meio, Matheus? Voltei, tá vendo? Tá Vou voltar meio com você, Bart Espera Não tem ninguém meio ainda Valança aqui pra mirar Tô com você Pegou Spike, tá pegou Spike Bom Eu mirei o Jejea Calma, vou mirar agora A direita é minha Tatiha ali pra ganhar lá Caralho, bangou Os dois, se pára Os dois, dois, dois Calma, calma Volta a sua, tô cá Ok Pode ficar no meu lugar Valei Comunicação boa por enquanto no IBR Calminha Ele tem mais uma Eu vou ganhar mais um espaço aqui Tá Ele falou comigo? Falou Tichinha Pode ir, eles são da net Valei Ele não tem mais bang, né? Fica encostado aí, Otinha Ele tem mais um Tá, fico Encostado Tá, tô antes Queria matar esses caras, hein, mano Pode ir, eles são da net Pode ir, eles são da net Quero pegar minha Spectre Quero tomar mais um espaço Tô com você, Otinha Deixa aí O valor eu faço Tá garagem aqui ainda Ele vai comer pra nós Deixa mais um, deixa mais um Tá comendo bomb aqui, ó Tomeu o caixa não Boa, boa Boa, bora Entra pra você na frente Nossa, portou com 12x8 já Vai Tô de ult na mão Tentei junto, vai 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 Chama bomba Faz tempo pra você, tá? Pede a minha smoke, tá guys Tem a minha também Sabe, sabe smoke Tô bem Eu tô jogando na ulti da base aqui Pode acabar com cena vista pra magão smocar Eu vou lutar daqui a pouco, tá? Mais uma bolinha, faz uma bolinha agora Mais um céu, céu com o meu Tunei base, Tunei base, não come Mais um céu com o meu Céu, mais um, mais um, mais um plataforma Plataforma Peguei Acabou a bolinha Artezinho jogou pra caralho Ô, vem, saudão porra Vamo, cara Ficante, ficante Ficante Rioro deu TP, guys Tô pronto já, bora? Bora Três, dois Faca close, um das três Banguei Botei, Arte Eu bango outra bomba, cara Uma escada, guys Não precisa, não precisa Cache bomb Baga pra me furar aqui Vai cair, vai cair Cuidado, caiu o muro, caiu o muro Comendo a escada Estrada morta Tô dando a conversa de vocês, quem já sei Tô pra frente Amarelo, amarelo Vou fazer veneno amarelo Amarelo ainda Amarelo ainda Amarelo ainda Amarelo ainda A gente Tô com você, Jotinha Só calma, só calma Vou plantar Subiu o muro Vou clean a costa aqui, tá? Posso te entrar, guys Vou te largar, magão Vou te largar Vou ficar pedra, tá? Que eu não tenho muito pra voltar Olha a costa pra mim, Jotinha Passou o bomb, bomb, bomb Cuidado, guys A gente abre junto depois, tá, Jotinha Meu contato do bomb Eu tô vinte a mim, abre junto A um da esquerda O Yoro não tem mais o resto A esquerda agora Tem uma mole ainda Tem uma mole ainda Tá, o Fogão joga depois Tem horas que fica uma bagunça no IBR, né, mano? Tem negócio Tem negócio Tá Não tá, não tá Muita gente falando junto Molei, molei Ele não tem flash Não tem flash Ô, caralho Bora, time Vamo, porra Cuidado do marotar da caverna O que você quer que faça, Fogão? Vou matar o cara e cz Fazer uma faca na caverna aqui pra te baitar Mirar na minha Pode ter, não sei se tem mais um Olha a ulti Olha a ulti Só o senhor Vai pagar Vai pagar, vai pagar Vai pagar Vai pagar Vai pagar, vai pagar Paguei, paguei Art Paguei Tá picando 55 nele, tá merda? Tomei flash Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei O Art tinha 5 de vida, não podia... Tinha que ser outro pra pular, né? Mas também pode ser... Baguei o e-bob No menos ficou alguém sem se guia de vida ali Vamo plantar, tá? Vira a Dede pra mim Vira a Dede, tá merda Fazer uma kill, pra vocês voltarem, tá guys Eu vou jogar da bomba Piga a Kaze, jaxe Jogo a Dede O Soba tá de AWP Cuidado pra lá, LAD do Cê Tem spot em mim, c2 Vou tentar ganhar Tomei shock Corri, 2 shock 1 escada close Sabendo Jotinha Chegando Seu contato é AWP, tá Jotinha O Soba é AWP, tá bom Pode ter um AWP gravado você, por favor Tomei no bomb Vai que pingada Tem spot em 5 Acho que eu tô bem, vou feitar um kill, tá? Não dá, só fica vivo no fogão, cara Fica vivo, fogão Trauma de alto, pegado Pegou o mandal Caralho, fogão Vamos, vamos, caralho O BBR comunica bem esses rounds Esses finais de rounds Loud agora Vou plantar aqui Meu cara não passa o mal Olha, olha, olha Eu tenho o stun, tá Eu tenho o stun Não sei quanto tu abre Vamos sair, Caban E nada costas 2 CT, sai Caban Eu tô contigo Cuidado com o stun, passou muito tempo Tem nem caso, tem nem caso 3, 2, 1 Fica de mira pra mim 1, 2, 3, 3, 2 Relaxou, relaxou Muito bom 1, 2, 3, 3, 2, 1 Tem nem caso, tem nem caso Acho que ele usou o céu, vamos abrir esse admiro junto aqui Vamos abrir junto? Bora, 1, 2, 3, 2, 1 Bora, bichito, bora 1, 2, 3, 3, 2, 1 Boa Tem fio na boa, com cuidado Ai, não caiu, não caiu, morreu, boa Boa, boa, boa Vou pra calma, 3, 2, 1 Vou pagar a esquerda também Paguei esse, mais Muito céu, guys Muito céu Boa 3 a 10 Passaram o soco, vou passar a tuto 1 Boa, tô para trás Mais uma caça de novo, calma 1, sal Boa, 3 a 1 Cuidado com você ter comendo É, isso aí, isso aí Vai, liga a parede Dá pra aberta Boa Uta, esperamos a ult Tá, tá pro seu, dá pra passar Dá pra passar Dá pra passar Manito, mano Cuidado o fio Dá pro céu, dá pra passar Tipo Manito é muito bom, né, velho Tem pra um fio? Foi Passou ele, passou ele, eu acho Bateu, cara, não Não, não passou Vou plantar aqui, escondido, tá? Não vou plantar pro seu, não Cuidado a rapa, guys Não tem pera da rapa Tá Tem um ult e a race Vamos sair e tentar pegar um espaço, mano Vai, vai ter que comer pra esquerda Desmolca, celtos Não tem, 4 segundos Dê cara seu, mano Dê cara seu CET, bota a mira CET comigo, guys Bota a mira, bota a mira Tô botando a mira, mano Tô botando a mira, mano Tô botando a mira, mano Esse cara vai me matar, né? Piração Passa aí, vai, vai Vai aí que eu mando Vamo pra vocês Paguei, cuidado a direita A direita vai tá a size Esse cara, cuidado Bota a mira Eu tô botando a mira, não Esse cara vai me matar, velho Bela, guys Bela, caralho Tem um cara ficando aqui 2, 2, 2, 2 Killjoy 1, 2, 3 Joga, joga Joga, joga Quem que era? Killjoy e... E a gente Mano Acho que esse cara move não, mano Pela B Deixa o quick lá mesmo Guys, só um, só um favor A gente tá pro... A e aqui o Joy rodou base O B tá fraco Tá Vamo sim pra lá mesmo então Batei com o Joy, guys Só vai B A gente tava pro A Tava pro A Tava pro A Não dá, tá quebrada Tá, fiz uma E Quantando escondido no Tato Nossa, eu queria comer Garagem é gap Desse bloco Garagem é mesmo Eu tenho blank base já já, tá? Tá Eu vou abrir base no seu contato Quick, tem outro smoke na base? Não, não 15 segundos Fiz H E no canal Pega base Pega base, agora uma reta Eu tava pra espantar aqui Costa, 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 costa Todo dinheiro fica aqui no Tato Contra a flash Abaixa isso aí Abaixa, abaixa Abaixa Acho que das 3 comunicações A Dalao de A melhor Pera um pouco Pera aí Tem drone Drone, drone Mesmo os 3 times tão iguais né 0-3, 0-3, 0-3 Quebra porta pra mim Quebra porta pra mim Quebra porta pra mim A Dalao de A melhor Tá, vai 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 Ok Mais um, 2 areia, 2 areia Vou comer a esquerda, vou comer a esquerda Vou chegar na hora, né? Mata o gerador Tá Cuidado com o Jarlurker Não, defusei, defusei Não, acho que ela tá longa Acho que ela tá longa Vai acabar, vai acabar tendo o relógio Vamos lá, se der uma calda, ela tá longa Lago, lago, lago Aaaaaaaaaaay Vamo caralho Pararam B Pararam B Peguei o meio Olha onde eu to Olha onde eu to Tá, vai se ta caber, tá? Tá, eu to lançado o B, tá? Só ruxa ela Só ruxa ela, manito Tá aí, né? Tá, acho que foi pra direita Vai ficar... Mura Bota, bota Nossa Cala, esse daqui a gente vai tá ali, viu? Pode ruxar aí, não vai tá aí não Quer ruxar junto? Aaaaaaay Cisinho Cisinho Caralho Caralho Cisinho Matei andando Cozinha muito bom Cisinho Cisinho